Bom, vamos mudar de assunto agora porque o papo é saúde no Vermais. Você já ouviu falar na palavra flurona? O termo é uma junção das palavras influenza e coronavírus. E se refere às situações em que as pessoas são infectadas ao mesmo tempo pelos dois vírus. E para falar sobre esse assunto, a gente está conectado com o médico pneumologista, doutor Felipe Dalpizol. É isso? Boa tarde, Felipe! Seja muito bem-vindo aqui ao Vermais. Seja muito bem já recebido nesse período de cenário pandêmico que as pessoas têm muitas dúvidas, não é mesmo, Felipe? Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui para conversar sobre um tema tão importante na saúde pública atual, no contexto atual do Covid. Felipe, já queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal de casa que tem sido muito comum esse registro, a infecção por Covid e influenza aqui na nossa região ao mesmo tempo. Como é que está esse cenário? Se conhece, e não só dessa pandemia, mas isso é um conhecimento que já vem de epidemias passadas, que é relativamente comum a infecção, ou pelo menos a co-infecção de um determinado vírus por um segundo patógeno, quer seja um outro vírus, ou inclusive também bactérias. Especificamente no Flurona, como a gente esse ano tem em concorrência uma pandemia barra epidemia do coronavírus e a epidemia ou a sazonalidade do influenza, a gente tem concomitantemente a possibilidade de que as pessoas sejam infectadas por dois tipos de vírus, o vírus da influenza, o vírus da gripe normal e o vírus do SARS-CoV-2, o vírus do coronavírus. Existem alguns fatores que nesse ano possibilitaram, além da alta prevalência dessas doenças, a co-infecção, talvez um que seja bastante importante é a redução da adesão a vacina do influenza, justamente causada pela pandemia do coronavírus e agora mais para o final do ano passado, início desse ano, o grande aumento de contaminação e de casos causado pela variante Omicron do SARS-CoV-2. Mas sim, é uma ocorrência relativamente comum e conhecida desses dois vírus e que pode ter impacto de alguma maneira no desfecho das doenças virais. Doutor, em relação às complexidades, uma pessoa diagnosticada com influenza e com um COVID necessariamente é um caso mais grave a ser analisado? A resposta é possivelmente não. Não se tem uma resposta definitiva a essa questão, mas se a gente aprender com as outras co-infecções que existiram no passado e o que a gente atualmente sabe sobre a co-infecção de coronavírus com influenza, pelo menos para a maioria das pessoas, a co-infecção não leva a um quadro mais grave. A gente reconhece que a infecção por influenza predispõe o indivíduo a ter uma infecção por coronavírus. A gente sabe que muito provavelmente quando existe co-infecção os sintomas tendem a ser mais duradouros. Entretanto, se acredita e os melhores dados que existem sobre co-infecção sugerem que a grande desvantagem é uma maior duração de sintomas, não necessariamente com uma maior gravidade dos mesmos ou maior necessidade de internação hospitalar ou de internação em unidades de terapia intensiva. Claro que essa questão de maior ou menor gravidade também vai depender muito do contexto do indivíduo em particular, quer seja o seu grau de imunidade prévia contra o coronavírus e contra a influenza por vacinação ou por já ter adquirido uma das infecções e também por fatores que podem levar à imunossupressão, doenças crônicas, doenças que levam à redução da imunidade que naturalmente iria deixar uma ou outra infecção com potencial maior, de maior severidade. Entretanto, para esses grupos em particular, é possível sim de que a co-infecção possa levar a uma infecção viral global mais severa com maior risco de mortalidade. Doutor, o senhor falou em relação a sintomas. Existem sintomas típicos dessa dupla infecção? Também não. Os sintomas tanto da influenza quanto da SARS-CoV-2, do COVID-19, são sintomas relativamente superponíveis, todos eles são relacionados à disseminação aerógena, quer dizer, à contaminação pelo ar, a contaminação dos dois acontece de forma muito parecida, assim como o sintoma dos dois são muito intercambiáveis, principalmente sintomas associados às viárias superiores, sintomas gerais de um resfriado ou de uma gripe. Algumas questões são mais ou menos particulares do corona ou do influenza, por exemplo, o coronavírus mais frequentemente leva à perda de paladar e olfato, entretanto, a co-infecção dos dois não faz com que os sintomas mudem na sua característica clínica, quer dizer, até do ponto de vista diagnóstico, se não há testagem para um ou outro vírus ou para os dois, do ponto de vista sintomatológico, a infecção é muito parecida, podendo ser clinicamente tanto compatível com influenza A ou B, quanto compatível com as diferentes variantes do SARS-CoV-2. Doutor, só para fechar a entrevista aqui, em caso de suspeita, qual é a orientação? Na orientação geral é a mesma que se mantém desde todo o decorrer da pandemia, sintomas leves, ainda mais nesse momento onde a testagem tem sido mais difícil de se obter do que se conseguia anteriormente. que a pessoa pode procurar o atendimento na sua unidade de saúde ou em cidades onde existe o teleatendimento pelo SUS, buscar o teleatendimento pelo SUS, a manutenção das medidas de controle da disseminação das doenças são semelhantes, independente se for Covid, influenza ou florona, quer dizer, uso de máscara, lavagem das mãos, essas coisas todas devem ser mantidas, ou se tendo sintomas mais severos, a procura do sistema médico para determinar a presença real ou não da infecção ou das duas infecções sempre se torna importante. Sim, perfeito. Doutor, muito obrigada pelas orientações e até a próxima. Fica o convite aqui para participar com a gente mais uma vez no Ver Mais. Tá bom? Obrigado, como está? Se boa tarde a todos. Obrigada, doutor.